Olá, família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias, o Sr. Sertão. Eu já quero começar esse vídeo já agradecendo todos vocês, seguidores ou não, ou que passam por aqui só para ver a dica, certo? E dizer que já somos mais de 9 mil inscritos, 9 mil seguidores. Quero agradecer de coração o muito obrigado, certo? Para vocês que acompanham o meu trabalho, para vocês que curtem o meu trabalho, vocês não têm ideia do quão é gratificante esse retorno de vocês. E dizer também, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, faça parte da família De Volta para o Sertão. Vamos fazer essa família continuar crescendo, ok? Eu estou aqui com uma plantinha muito cobiçada por muita gente, aliás, muitas pessoas tentam fazer muda por galho dessa plantinha, que é o famoso alecrim. É o alecrim convencional, que todo mundo conhece, né? Essa é a varomática usada para chás medicinais, na culinária, em banhos, enfim. Tem uma infinidade de uso, certo? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a forma que eu utilizo, que eu faço mudas por estacas aqui em casa, que vamos dizer assim, é mais ou menos 95% de chance de você conseguir enraizar o galinho, certo? Não tem segredo. Aliás, tem um pequeno segredinho, né? Nesse vídeo eu vou passar para vocês. Acompanhe o vídeo aí. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que quando eu cheguei aqui no Piauí, que é onde eu moro, eu conheci duas espécies de alecrim que eu não conhecia, que eu nem tinha imaginado que existia, né? Que é o alecrim pimenta, muito encontrado aqui na Chapada, aliás, uma planta medicinal incrível, que eu adoro o chá, eu faço sempre o chá, inclusive eu tenho vários plantados aqui na minha propriedade. E eu conheci também o alecrim da Chapada, que é uma outra espécie. Esse outro alecrim da Chapada, ela é rasteira, né? Dá uma florzinha amarelinha. É uma planta sazonal, ela aparece e desaparece na época certa do ano, certo? É um alecrim também super cheiroso, que mistura o cheiro do alecrim convencional com a canela. É incrível, gente! Então, assim, nesse vídeo eu vou passar pra vocês a forma que eu faço mudas por estacas, né? Eu vou fazer com alecrim, que dependendo da planta também, você vai usar essa técnica pra fazer outras mudas. Quero agradecer o meu amigo Pimentel, aqui de Itainópolis, que me trouxe essas mudinhas aqui e falou assim pra mim, Edu, vê se você consegue fazer mudas delas aí pra mim, se você conseguir fazer, pelo menos uma eu quero, o resto pode ficar com você aqui. Eu falei pra ele, eu vou tentar. Quero agradecer aí o Pimentel. Muito obrigado, viu, Pimentel. E aí eu aproveitei, eu falei, não, então eu vou fazer a muda aqui pra mim e vou fazer um vídeo pra dividir com vocês aí, certo? Bom, aqui ele trouxe uns galinhos, gente. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês, olha. Qual a dica? Quando, se você tem uma mudinha, um pé de alecrim, se você pretende fazer muda da estaca, pra você escolher umas mudas mais adultas, sabe assim, com mais lenhosos assim, ó, tá vendo? Ela é mais cascuda, mais marronzinha. Não, assim, não vai pegar uma mudinha muito na pontinha, muito brotinho assim, muito clarinha aqui na ponta. Que pode brotar? Pode. Mas, assim, é um risco maior de você perder a muda. Então, se você conseguir um galinho mais lenhoso, que é o caso desse aqui, ó, tá vendo? Um galinho mais marronzinho aqui, ó, mais cascudinho, certo? Ó, tá vendo? Todos eles estão aqui, ó, do jeito que ele trouxe aqui pra mim, eu acho que ele escolheu o galho certo aqui, ok? Ó, o tamanho também é indiferente. Aqui, por exemplo, eu vou fazer com esse galho que ele me trouxe aqui. Eu não vou, eu poderia aqui, de repente, até cortar em dois aqui, tá? Porque até próximo aqui do meio aqui, ó, ele ainda tá marronzinho aqui, tá firme o galho dele. Então, eu consigo, de repente, fazer sair raiz aqui, ó. Outra coisa também pra você observar, ó, se você notar bem de pertinho, aonde tá saindo essas pontinhas aqui, certo, ó, são gemas de brotação, ok? São gemas de brotação. Então, o que que vai acontecer? Qual a primeira dica? Então, a partir do momento que você destacou o galho, qual é a primeira dica? Vou fazer de pertinho aí pra vocês verem. Vou até aproveitar aqui o alecrim pra não perder, porque depois eu posso usar pra fazer chá. Então, aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, na parte de baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar essas folhinhas aqui, ó, ó, tá vendo? Você limpa, aí eu vou aproveitar isso daqui, então eu deixo aqui. Mais ou menos uns quatro a cinco dedos aqui, ó, certo? Fazendo isso aqui, ó. Ó, vou fazer aqui também, ó, ó, certo? E aqui também, ok? Feito isso aqui, o que que vai acontecer? Eu já fiz, eu já fiz a muda dele só colocando na terra, certo? Só colocando aqui, ó, colocando assim na terra, certo? Sem precisar fazer o segredinho que eu vou explicar pra vocês, colocando assim. Aqui a gente até consegue enraizar, mas a probabilidade de você perder a muda é grande, certo? Aí, qual é o segredinho? É agora que eu vou mostrar pra vocês. Você vai precisar de uma faca ou um estilete. O que que você vai fazer, ó? Tirou essas folhinhas aqui, você vai dar uma raspada aqui, ó. Ó, ó, tá vendo? Você vai tirar essa casquinha da plantinha aqui, ó. Como se fosse essa casquinha aqui, ó, tá vendo, ó. Tirou. Ó. Dei uma raspada aqui. Eu vou dar uma raspada aqui também. Certo? Aqui. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Certo? Raspadinho. E se você puder fazer, sempre a pontinha do galho, você vai cortar chanfradinho assim, ó. Deixar uma lasquinha, uma pontinha. Essa faca aqui não tá muito boa, não tá ajudando. Ó, dá pra cortar assim, ó. Chanfradinho. Certo? Ok? Não tem segredo até aqui, certo? Aliás, esse é um segredinho, certo? Por que que você tá raspando aqui? Você tá estimulando a planta aqui, o local que onde tem bastante gema de brotação aqui, você está estimulando a planta a soltar raiz aqui. Entendeu? Isso que você faz aqui quando você tá raspando, você tá estimulando a planta a soltar raiz aqui onde tem a gema de brotação. Certo? Qual é o próximo passo? Vamos lá. Formas pra se fazer muda. Tanto você pode usar esse galinho pra colocar na terra de um vaso, certo? E aí, o que que você vai fazer? Essa parte toda, você vai enterrá-la toda. Certo? Ó, você vai enterrá-la toda. Enterrou? Pronto. Pegou a outra. Toda essa parte que você raspou, você vai enterrá-la. Outro segredinho, outro segredinho. Toda muda que você vai fazer, seja alecrim, seja qualquer muda, pura estaca, qual é o segredinho? Você vai ter que, você vai juntar, vai apertando aqui, ó, bem em volta assim da planta, do galinho, ó. Bem em volta aqui, ó, pra você não deixar entrar ar. Porque se entra ar aqui, aí apodrece o galinho de baixo. Então, você vai apertando aqui, colocando terra e apertando aqui, ó. Ó, pra deixar ela firmezinha, certo? Não é simplesmente, colocou aqui assim, ó, ok? Pode fazer isso, é como eu falei pra vocês, pode, pode. Mas a probabilidade da planta de você perder a muda é grande. Porque, ó, do jeito que ela tá assim, ó, solta aqui, entra ar e a facilidade pra apodrecer de baixo pra cima é grande. Então, pra que isso não ocorra, o que que você vai fazer? Você vai, ó, apertar em volta, fixando ela pra ela ficar bem firmezinha. Certo? Ok? Ó, firmou. Aqui já tá plantada, ok? Aqui já tá plantada, ó. Outro segredinho. O que que eu fiz aqui, ó? Ó, geralmente nessas terras que eu faço as mudas, eu dou uma preparadinha na terra, né? Pra plantinha se nutrir bem aqui, porque eu não uso adubo químico. Eu não uso. Mesmo aí nas minhas plantas do viveiro eu não uso, certo? Eu procuro usar cascalho, palha, madeira em decomposição, material orgânico, certo? Então aqui, ó, o que que eu fiz? Eu fiz um preparado com borra de café. Sabe aquela borra de café que você coa ou coa o café e na maioria das vezes você joga fora? Aquilo ali é nitrogênio, fósforo e potássio, NPK puro. E é ótimo pra planta. O que que eu fiz aqui? Eu peguei a borra de café, misturei na terra. Ó, se vocês olharem aqui, ela tá meio até pretinha aqui, ó, tá vendo? A terra daqui de onde eu moro, aqui do Piauí, é meio arenosa, tá? Mas é uma terra super rica em nutrientes. Mas aqui eu enriqueci mais ainda com a borra de café, ok? Porque toda planta precisa de NPK, tá? Se você não colocar o NPK da natureza, né, do material em decomposição, você vai ter que comprar o químico. Então, eu prefiro usar o material orgânico. E a borra de café é um dos melhores. Ou cinza, ou cinza. Então, preparou a terra, ó, apertou aqui do lado, do ladinho da muda, do galhinho, pra ele ficar firmezinho, já tá plantado. Certo? Não tem segredo até aqui, ok? Ó, e tanto você pode fazer no vaso, num saquinho de muda, ó, é o mesmo procedimento. Colocou no saquinho, ó, colocou no saquinho, você vai fazer o mesmo procedimento, ok? Apertou, pra ela não ficar solta, pra ela não ficar solta, certo? Agora, gente, outra dica. Eu também uso bastante alguns galhos, algumas plantas que eu tenho, eu enraízo, né, na água, certo? Na água também não tem segredo. O que é que você vai fazer também na água? Ó, você vai despelar aquela mesma ideia, certo? Só que aí na água, eu só vou dar uma leve, é muito simples assim, só uma leve descascada. Não precisa tanto, igual a gente fez na terra. Não precisa, ok? E aí, o que é que você vai fazer? Colocar na água. E aqui, numa garrafa transparente assim, você vai estar vigiando. Quando, quando ela começar a sair o sistema radicular dela, sair as raízes, quando ela tiver uma quantidade boa, aí sim você pode pegar e já replantar pra terra. Mas pra isso, ela já tem que estar bem formada a raiz, ok? Essa água aqui, o ideal é você trocar pelo menos de uma vez ao dia, ou uma vez a cada dois dias, certo? Pra ela não ir pegando o cheiro também, a água, né? Uns dois dias trocando a água, ok? Então, olha, duas formas, né, que eu tô passando pra vocês, que eu consigo fazer enraizamento. Na água, na terra, seja no saquinho ou em vaso, ok? Usando essas técnicas aqui, claro, gente, eu volto a falar. Tudo tem probabilidade, né? Se você tem uma probabilidade de você perder, tem uma porcentagem, né? Se você fizer dez mudas, você consegue vingar seis mudas, acaba perdendo algumas. Nunca é 100%, não existe isso. Sempre tem alguma que, por algum motivo, você vai perder, certo? Então, o ideal é fazer várias, né? É fazer várias. Semente, a mesma coisa quando você vai plantar uma semente. Aqui, por exemplo, quando eu vou fazer minhas mudas de caju, que eu uso semente, se eu vou precisar de dez mudas, eu planto umas vinte sementes, vinte e cinco sementes, porque eu sei que no decorrer do processo de germinação, eu sempre perco uma ou duas ou três. Isso faz parte. Então, não dá pra garantir pra você que você fazendo isso aqui, todas as mudas vão pegar, certo? Isso não existe. Mesmo, tem produtos no mercado, né? Tem alguns produtos que você utilizando, mesmo utilizando esses produtos, não são todas as mudas que você vai conseguir germinar, que você vai conseguir enraizar, certo? Bom, gente, a dica de hoje foi essa. Como enraizar o alecrim. E esse segredinho de raspar o galhinho, de você apertar, isso aqui faz toda a diferença, viu, gente? Parece um charmezinho, mas faz toda a diferença, viu? Pode fazer que dá certo, dá certo. Tem todo um porquê, ok? Fazendo esse procedimento aqui, colocou no vaso, já tá plantadinho, bonitinho, O que você tem que fazer? Não deixa no sol pleno ainda, certo? Ainda não. Enquanto eles não estiverem enraizados, procure deixar um lugar meia sombra, um lugar que não bata muito sol, o ideal, assim, debaixo de uma árvore, um lugar que bata um pouco de sombra, sol, entendeu? Até começar, você vê que a planta já tá pega, né? Mais ou menos, um período mais ou menos aqui, São mais ou menos uns 15 dias pra começar a soltar a raiz, pra soltar a raiz, certo? Então, é mais ou menos assim, de 10 a 15 dias, vamos dizer assim, que já tá começando a soltar as raiz. Aí, depois desse período que você vê que já pegou bem, aí sim você pode colocar no sol pleno. Até então, você vai colocar essas mudinhas aqui, que você já fez, no saquinho, no vaso assim, ó. Deixa assim debaixo de uma árvore, onde não bata muito sol, ok? Pra você não perder a muda, porque o sol direto aqui, ela tá fraquinha. Então, a probabilidade de secar é grande. Então, deixa um pouquinho na sombra, até ela desenvolver as raízes, certo? Agora, na água. Na água, você pode deixar dentro da tua casa, assim, perto da cozinha, que você vai observando, né? Você vai olhando aqui, ó. Vai dar pra vendo, assim, o desenvolvimento das raízes, certo? Aí, quando estiver no ponto, quando estiver no ponto pra poder repassar pra terra, pro vaso, ou mesmo no chão mesmo, direto na terra, aí você já vai tá vendo aqui, vai tá acompanhando, ok? Bom, gente, a dica desse vídeo foi essa. Como enraizar o alecrim? Que eu vejo que muita gente me pergunta, meus amigos aqui próximos, Edu, fala pra gente, conta pra gente o segredo, como que você consegue enraizar os galhos que você faz, né? As mudas por estaquia, né? Não é que eu fico guardando o segredo, né? É que tem uns conhecimentos que a gente adquire no decorrer da vida, né? Porque você vai testando uma técnica, vai testando outra, então você vai adquirindo experiência, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte da família de volta para o Sertão. Vamos continuar a fazer essa família crescer, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Falou!